Música Mil graus, nós vamos trazer o som do céu nessa terra Sai do chão, eu tenho o vento Música Vai pegar fogo agora Na presença dos homens Na presença dos anjos sempre Eu te louvarei Te louvarei Resistando em guerra Celebrando minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novos sons te ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus te maravilha Que maravilha Te louvare Te louvare Te louvare Eu entro na Tua presença Pra receber o Seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e veja tanta O inimigo vai ao chão O fogo ignora nas cabeças E o grau de chão E o grau de chão E o grau de chão O som da festa vai subir E a sua glória descerá O som virá um novo som E aleluia E aleluia O som da festa vai subir E a sua glória descerá E se ouvirá um novo som E aleluia Aleluia A presença dos homens A presença dos anjos Sempre eu te louvare Te louvare Eu estou doendo em A minha vitória Eu te louvare Te louvare Sobre toda a terra O som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Eu te maravilha Eu te maravilha Que maravilha Te louvar Te louvar Quero ver tudo de cá Te louvar Eu entro na tua presença Pra receber o teu poder E quanto mais Tem por passar Mas quero Deus O fogo cai E reja canta O inimigo vai ao chão O fogo e glória Nas cabeças O grau de chão O grau de chão O grau de chão O som da festa Vai subir Tua glória Descerá E sobrirá O novo som E aleluia O som da festa Vai subir Tua glória Descerá Sobrirá O novo som E aleluia O som da festa Vai subir Tua glória Descerá Sobrirá Sobrirá O novo som E aleluia O som da festa Vai subir Tua glória Descerá Sobrirá O novo som E aleluia O som da festa Vai subir Tua glória Descerá Descerá Sobrirá O novo som E aleluia O som da festa Vai subir Tua glória Descerá Sobrirá O novo som E aleluia 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 Aleluia